Volvo, pela segurança de todos. Em reunião no Palácio da Alvorada, na manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse a ministros que irá indicar o advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposenta no dia 12 de julho, segunda-feira que vem. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal O Globo e confirmada, a Jovem Pan, por um integrante do governo que participou do encontro. Apesar da sinalização, o nome ainda precisa ser oficializado pelo Palácio do Planalto e, além disso, o indicado precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O Vini, o André Mendonça seria, então, a promessa do presidente da República de indicar um terrivelmente evangélico, né? Isso, Paulo. Ele reúne, na verdade, duas grandes características desejadas pelo presidente, né? É terrivelmente evangélico e bebe cerveja, né? Porque o Bolsonaro também disse que tinha que ser alguém que bebesse com ele. Então, parece que o André Mendonça também curte uma cervejinha, então está aí gabaritado para ser ministro do STF. Mas falando sério agora, Paulo, ele tem 48 anos, é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília. Ele que foi ao STF durante a pandemia para pedir que as missas, as celebrações continuassem acontecendo. Inclusive, isso acabou sendo duramente criticado pelo ministro Gilmar Mendes. Defendeu também a derrubada de medidas de isolamento social nos estados, o que agrada bastante o Adrílis. Mas, então, o presidente Jair Bolsonaro, nessa reunião de ontem, teria falado realmente que é a vontade dele que seja o André Mendonça. Esse anúncio deve ser na segunda quinzena de julho, como você disse, o Marco Aurélio Melo se aposenta no dia 12. E o Mendonça já está trabalhando ali no Senado, que você sabe que tem essa sabatina. Costuma ser, né, Paulo, tranquilo, uma sabatina meio que protocolar, quase todos passam. Mas o nome do André Mendonça é visto como alguém muito ideológico. Então deve encontrar algum tipo de resistência, mas deve passar. E no STF, ele também agrada, porque ele já trabalhou com o Toffoli, né, na AGU. Quando o Toffoli era o ministro aí da AGU nos governos petista, já escreveu o livro com o Alexandre de Moraes. Em homenagem ao Toffoli. Em homenagem ao Toffoli. E o Adrílis Jorge me disse, fora do ar, que apesar da crítica que o Gilmar Mendes fez nessa questão das missas... Eles tomam uma cerveja juntos. São amigos, são próximos. E tem umas curiosidades, Paulo. Por exemplo, o André Mendonça, em 2018, ele era mais entusiasta da candidatura de Marina Silva. Em 2018? Olha que curioso. Está em direita, Joel. E também já fez elogios ao PT no passado, quando o Lula venceu a eleição em 2002, né. Ele fez alguns textos ali, elogiando, né, a esperança. Em que ano isso? Em 2012. Mas ele era novinho, vinte e poucos anos. Mas o Bolsonaro já sabe disso, porque às vezes ele fica sabendo de umas coisas dessas... E aí desiste. É, isso é mesmo. Está informando. Exatamente. Será que ele já sabe disso? Será que o Vini destruiu a indicação agora? Será? Será que acabou pra ele? Não sei. Ele era novinho, tinha vinte e poucos anos. Ele também é doutor em Mestre em Direito pela Universidade de Salamanca. Na AGU, atuou especialmente na área de combate à corrupção. Inclusive, tem alguns livros publicados nessa área. Já defendeu o juiz de garantias e também mandou, enquanto ministro da Justiça, mandou abrir aquela investigação da Polícia Federal contra críticos do governo com base na Lei de Segurança Nacional. Paulo. Muito bem. Minha querida Bruna Torlai, você começa hoje o seu comentário, mas eu queria te perguntar o que você achou dessa indicação? Como é que a base bolsonarista responde a isso? Como é que você vê um Supremo Tribunal Federal agora, possivelmente com André Mendonça? Muda alguma coisa? Não muda? Vai lá, Bruna. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais interessante dessa indicação são as piadas que estão rolando no Twitter por parte dos conservadores, que evidentemente lamentam a segunda oportunidade que o Bolsonaro perdeu de indicar alguém não carreirista e não lugar comum para o STF, a segunda vez. O André Mendonça, foi muito interessante o Vini ler o currículo dele, ele é um carreirista de fato, agora seria legal, como o Vini falou que ele é ideológico, né? De fato, ele é ideológico, mas não tem absolutamente nada a ver com ideias conservador. Você tem ideologia e você tem ideia. O André Mendonça está mais para ideológico mesmo, já que no doutorado dele ele estuda até governança global, né? Tem que ter um pezinho ali no globalismo. Dessa maneira, ele é um cara visto pela base como mais do mesmo, como alguém que não tem a menor capacidade, considerando a trajetória, a sua trajetória, de gerar aí um choque, né? De moral e de ética no STF. Por mais que o Bolsonaro, talvez por uma cultura política aí um pouquinho estreita, né? A gente sabe que ele, todo presidente tem ali os seus limites. O Bolsonaro faz algumas confusões, né? O cara ser evangélico não é a premissa necessária para ele ter valores conservadores, né? E muito menos para ele ser um cara moral, tá? Você tem aí uma série de infiltração ideológica, infiltração política em todas as igrejas. Na católica a gente tem a teologia da libertação. Então, na evangélica a gente tem uma série de denominações que são totalmente politizadas e infiltradas por sindicatos, tá? Então, não é garantia de nada. Você ser evangélico não é garantia de você preservar a igreja, né? Preservar a moralidade da interferência das ideologias políticas, tá? Eu não sei qual é o caso do André Mendonça, não conheço. Sei que ele é presbiteriano. Os presbiterianos têm uma formação muito sólida, né? Em geral, acho que é admirável. A gente tem aqui o exemplo da Mackenzie, para não nos deixar mentir, tem quadros excepcionais. Não estou aqui colocando em questão a competência dele na disciplina, que é a do direito. Mas confundir o cara ser evangélico com ser moral não é algo que faça sentido, considerando a infiltração aí política em todas as esferas da religião no Brasil. A gente tem aí ainda, no Estado moderno, qual a característica central do Estado moderno? Separação entre igreja e Estado, né? O que significa isso? O que significa que a lei própria da tradição, das tradições religiosas, não é aquela que determina as constituições. Mas, evidentemente, que isso não significa que pessoas religiosas não possam compor o Estado. Significa unicamente que as leis morais da igreja não serão aquelas que determinam a constituição. No Brasil, a gente tem isso. Mas o desejo por mais moralidade no STF, que é o que eu acho que o Bolsonaro quer dizer por ministro terrivelmente evangélico, não necessariamente vai aí funcionar com essa indicação. Vamos torcer aí para o André Mendonça contrariar as percepções da base conservadora. Mas o que eu posso dizer é que o pessoal preferiu partir para a piada. E vamos aguardar aí aquela... como é que é? Aquela sabatina protocolar por parte do Senado, né? Com certeza. Porque é isso que vai ser. É, vai ser um negócio, assim, difícil de ser aprovado. É. O André Mendonça, o André Mendonça, ele não é terrivelmente evangélico, ele é terrivelmente Tófoli. É verdade. Ele é terrivelmente Tófoli, escreveu livro em homenagem ao Tófoli, agrada aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ponto no Brasil, gente, pelo menos é o que eu acho, é que esse modelo de indicação de ministro do Supremo não tem como dar certo. Um Bolsonaro, Lula, se quiser botar o Dória, o Amoedo, quiser botar o Mandetta lá, tanto faz. Qualquer um que você colocar lá, não dá certo. Os caras sempre vão indicar aquele que é mais próximo, que é amigo, e o Brasil vai ter 40 anos de consequência graças a essa indicação. Não vai mudar. Trinta e poucos anos. Trinta e sete. Então é o seguinte, em resumo da ópera, nada vai mudar. Calma. Nada vai mudar. Vocês estão muito rubulinos. Calma lá, calma lá. Pessimismo, Paulo. Vocês estão muito rubulinos. Calma lá. O André Mendonça me lembra aquela frase célebre do Walt Whitman. Eu sou contraditório, eu contenho multidões. Eventualmente, alguma dessas multidões podem ser exatamente benéficas. Ele pode ser tanto uma espécie de agente infiltrado do conservadorismo, da teologia, ele é teólogo, pastor. Agente infiltrado. Que eventualmente se aproxima dessas pessoas, do Toffoli. Ele é amigo do Gilmar Mendes, tem um mestrado em combate à corrupção. Às vezes eu estava até falando com o Vini, pode ser que o Gilmar Mendes seja exatamente o motivo de tese de doutorado dele, né? De questão de corrupção, coisa do tipo. E eventualmente ele tem uma das grandes características. Adrilhos sem pagado. Uma das principais características de um pastor presbiteriano, de um teólogo, seria, deveria ser, e eu acho que ele tem, a humildade. A humildade, sobretudo, para obedecer as regras bases e basilares da Constituição. Essa é a parte boa dele, né? Ele foi a favor, plenamente a favor, das liberdades constitucionais de ir e vir, de trabalho, de frequentar cultos. E se contrapôs a esse tipo de ditadura hegemônica de um governo progressista instalado no Supremo Tribunal Federal. Essa mesma percepção de uma humildade, talvez, leve a não fazer coisas como o Barroso fez, querer enfiar com ela abaixo leis de cotas raciais, aborto irrestrito, controle de liberdade ir e vir, ou do Alexandre de Moraes, que também é amigo do André Mendonça, né? De perseguir vozes dissonantes de um tipo de progressismo, porque ele acha que é um bolsonarismo nefasto. Ou seja, nesse sentido, essa maneira diplomática dele, alguém pode dizer hipócrita ou contraditória, de se colocar entre os meios do establishment, do STF, que o aceitaram, pode ser exatamente um contraponto interessante nesses 37 anos que ele vai passar lá. Porque não adiantava, por exemplo, colocar um Ives Grandra, que seria o nome favorito dos conservadores, ou o Thompson Flores, porque provavelmente esses nomes, sim, teriam uma dificuldade imensa de passar pela sabatina do Congresso, porque a gente vive, mais uma vez, uma espécie de semi-parlamentarismo, com uma espécie de ditadoga subliminar, que o presidente da República é o último dos poderes, sendo que a gente tem um sistema presidencialista. Então, o André Mendonça não dá para saber exatamente o que esperar. Mas ele tem boas opiniões em relação à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direitos constitucionais fundamentais, que ele possa fazer um contraponto interessante a esse Estado que o acolheu. Então, essa condução da sabatina pelos senadores é muito influenciada pelas opiniões dos ministros do STF também. É tudo um jogo ali de cartas marcar, ó, isso aqui é agradável. Então, vocês pegam um pouco mais leve lá. É assim que funciona o infinito da impunidade no Brasil. Você sabe que um investiga o outro, então. Mas olha, a gente já teve um carreirista, um homem que falou que mentiu, que puxou o saco deliberadamente da Dilma e que foi o Luiz Fux, e que foi um ministro razoável. Quer dizer, tendo em vista a comparação esdrúxula com os outros, o Fux mentiu. Ele falou, eu menti, eu puxei o saco. Mas a verdade é que depois da pessoa... Quando ele falou isso, Adriles, eu nunca ouvi ele falando isso. Olha, eu não sei o que você falou isso. Ele falou que fez lobby, ele falou que fez propaganda. Mas Adriles... Adriles, Adriles... Eu tenho ódio dele até hoje. Adriles... Esse cara veio puxar meu saco. Mas a verdade é essa. Uma vez passada a sabatina e assumindo... É, aí... Aí ele vai se apresentar a cada voto. Lembre-se, Adriles... O chefe do combate ao Mensalão foi o Adriles. Vai defender alguma coisa mais conservadora. E aí vai no sentido do que se espera. Não sei. Eu acho que quando a pessoa assume e começa a votar... Tem liberdade plena. E aí a gente começa a entender quem é quem é. O Joaquim Barbosa foi o artífice do Mensalão. O ministro, quando chega lá, ele não tá lá a cargo de presidente da República. Não, mas tem uma ideologia que se coloca. Ele tem que ter a liberdade, tem que ter autonomia. É lógico que o presidente escolhe a dedo qual que se quadra. É claro, mas... Deixa eu falar... Pra quem tá lá... O Joaquim Barbosa, por exemplo, recepcionou o Lula. Peraí, peraí. Que fez o Mensalão. O grande ponto da impunidade no Brasil, um dos grandes pontos, vem exatamente daí. Porque o infinito da impunidade de senador investigar ministro, ministro investigar senador, vem dessa escolha. É concluído. Vem dessa escolha. Então, o que deveria ser feito no Brasil, na minha opinião? Ministro do Supremo Tribunal Federal deveria passar por concurso. 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 Deveria ser um juiz. Não, não. Concurso. Mas sem ser vitalício também, certo? Concurso. Diminuir o mandato. Diminuir o mandato. Passa por um concurso. Verifica as habilidades do cara. Diminui o mandato. Mandato. Quantidade de mandato. Não dá pra um cara ficar 40 anos. Porque nos Estados Unidos também é bem parecido com aqui, né? O presidente indica. Eles não se referem em casos concretos. Gente, 40 anos. Mas é parecida a dedicação com o Supremo Tribunal. 40 anos. Fala, Bruna. Não, eu não sei se concurso funciona. Se a gente observar que os concursos no Brasil, para as carreiras públicas, você também tem que ter a ideologia dos caras da banca. Isso não sei se ajuda muito. Porque aí as figuras do sistema nos avaliando, você tem a barreira, tá? Isso acontece em todas as universidades. Eu posso falar porque eu já passei por isso. Então, algumas pessoas simplesmente não podem fazer carreira universitária, se elas quiserem, porque elas sabem que o mérito não vai ser avaliado. E sim o fato de que aquele departamento vai querer conviver com você ou não. No judiciário, a gente não sabe até que ponto isso também interfere. Então, eu entendo que concurso é um instrumento bom, mas no Brasil, como está tudo muito politizado, a máquina está toda infiltrada, é algo temerário. Eu concordo totalmente com você, Paulo, de que o atual sistema não funciona. Inclusive, eu inquiri o Marco Aurélio de Mello quanto a isso e ele sabonetou como bom ministro do STF. Mas, assim, um cara que vai ter cargo vitalício, talvez, ter um sistema de votação ou pelo menos você ter uma sabatina decente no Senado, é algo que faz muita falta, entendeu? A gente não tem nem como avaliar qual instrumento funcionaria hoje com o aparelhamento atual. É porque eu sou o contrário a essa coisa de votação para ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a figura do ministro do Supremo, ela é uma figura que tem que se ater, e aí eu concordo plenamente com o que você está dizendo, que hoje não acontece isso, mas ela tem que se ater ao jurídico, ao direito. Elas não deveriam ser figuras políticas, por isso que eu sou o contrário a essa coisa da votação para ministro do Supremo. Não tem que ter votação. O cara tem que ser um baita entendedor do direito, aplicar a Constituição da maneira que tem que aplicar e pronto. E pronto. Só que hoje a gente tem verdadeiros showmans no Supremo, a gente tem aquela galera que dá entrevista coletiva, que sai na revista Caras, na Vogue, que sai em tudo. Esse é o problema. Tem piru. É ou não é? É ou não é, Adrilinho? Não é esse o problema? É exatamente esse o problema. Se você não cria um crivo de seleção, de meritocracia, aí sim o STF tem que ter um crivo de meritocracia. não exatamente de uma indicação política, senão o Toffoli, que foi reprovado duas vezes para o concurso de juízo e que foi advogado de porta de cadeia do PT, não entraria nem para o STJ, nem para as baixas e cenas. Exato. Você tem que ter um notório saber jurídico e outra coisa. Eu acho que se é para fazer uma coisa como a americana, pode até ser vitalício, mas tem que se circunscrever a questões de análise jurisdicional. Vocês não podem dar pitaco. Em tudo. Mas aí é um outro assunto. É a cota da pitaco. Não dá. Aí não dá. Muito bem.